Hoje eu não quero sofrer, hoje eu não quero chorar Deixei a tristeza no meu lugar, não dei a saudade de esperar Agora eu não quero sofrer, quem quiser que sofreu meu lugar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Se ninguém me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Quero me afogar em seu instinto, quando eu puder planejar Amém. Amém.